e qual é a melhor forma de colocar o molde é julienne né gente que nós fiz então é melhor forma de aplicar o molde nessa fala de que de de aplicar de segurar ele para aplicar ou a melhor forma de preparar o molde né vamos os dois primeira coisa é que muita gente tem dificuldade no molde eu também tive muita dificuldade tá depois que eu aprendi que o molde você precisa retirar o que te atrapalha de encaixar ele ficou mais fácil porque eu via tanto corte de molde que eu ficava desesperado meu deus isso várias uma porrada de corte de molde eu ficava louca e o que acontece não né sem focar o que encaixou o molde algo te atrapalhou encaixar o molde é aquilo que tá te atrapalhando de encaixar o molde que você vai retirar fica mais fácil dessa forma né então é esse é um ponto tá lembrando que aquele corte lateral você faz aquele corte no ponto zero para que para que o copa para que o molde ele dobre certinho porque se ele não se você não fizer aquele corte lateral né ele tende a dobrar ele tende a dobrar meio meio quadrado ao invés de ser redondinho de dobrar redondinho né para fazer aquela curvatura certinha não ele fica meio quadrado e na hora de você colocar o produto esse produto também não vai ficar certinho redondinho ali é uma outra coisa mas também né é que eu não encaixo molde assim ó de frente tá eu sempre encaixo molde de lado eu particularmente trabalho assim prefiro tá é mas o molde gente não é um bicho de sete cabeças também tá desde que você foque exatamente nisso que eu tô falando bom eu preciso retirar o que me atrapalha de encaixar ele e aí 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 e eu volto essa semana no meu novo espaço para bem inscrição muito legal muito bom Ludmilla Como faço para tirar a marcação do gel Na hora da manutenção Gente, muita gente tem dificuldade De fazer a manutenção E quando finaliza a unha Fica aquela marcação do gel Da parte que cresceu ali O que acontece? Quanto mais força Você coloca na lixa Mais essa marcação destaca Então a marcação tem que ser Bem de leve Outra coisa, se você tira essa marcação Na broca Tenta mudar a rotação Do motor Trabalha com a rotação inversa Você vai ver que vai retirar Isso também mais fácil Agora se for tirar na lixa Tem que ter leveza na lixa Quanto mais leveza, mais rápido some essa marcação Quanto mais força Mais aparece essa marcação Grazi Quando a unha tem muito descolamento Posso usar prime ácido E em seguida usar o fuse Ambos da cútil? Então A gente não se usa Dois primers na unha Por que? São dois primers Eles fazem a mesma função Então quando eu uso dois Um anula a função do outro Um vai cortar o efeito do outro Tá? Então Ou você usa o sem Ou você usa o com ácido Tá bom? Agora se a sua cliente é uma cliente Que está tendo muito descolamento Tem que saber o que está acontecendo Porque de repente Se for o procedimento Que você está fazendo errado Algo assim Mesmo você usando o prime com ácido Ela também vai ter descolamento Então precisa descobrir primeiro O que pode estar causando Esse descolamento nela Tá?